Olá meu povo, Aurea Traz aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista, e que muita gente deixou desapercebido por aí, que é uma regra no livro de taxa para a gente poder inserir ajudantes, ou sidekicks, nas aventuras com a sua equipe, para deixar sua PT um pouco mais robusta quando precisar. Em suma, essa é uma seção do livro de taxa que serve para você inserir NPCs no meio da sua equipe ou até alguns personagens que os jogadores possam, de fato, controlar e que vão passar um pouquinho mais de tempo com a sua equipe. As regras dividem basicamente NPCs em três tipos, experts, conjuradores ou guerreiros. Essa regra é aplicável para qualquer um que se junte à equipe, desde um animal pedido a um fazendeiro que quer ajudar, ou até uma criatura estampanar que as pessoas acharam no caminho. Primeiro ponto, criando um ajudante. Vamos lá, a gente tem algumas regras para isso. A primeira coisa que o livro diz como regra para inserir o ajudante no jogo é que ele deve ter um bloco de estatísticas no livro dos monstros ou em algum outro livro oficial do D&D e não pode ter um nível de desafio, ou seja, um tal CR, maior do que meio. Ou seja, até meio. Depois disso, negativo. Até porque ele não ia ser só ajudante se ele fosse forte demais. E esses dados básicos da criatura vão servir para poder evoluir esse ajudante em cima deles. Mais um detalhe, o ajudante precisa ser amigo de pelo menos um dos jogadores, seja pela backstory ou algum evento que não tem esse grupo, para poder fazer sentido ele acompanhar a PT como um todo. E é claro, você como DM vai decidir quem é que vai controlar esse ajudante. Se vai ser um membro da PT, se vai ser você, e também se vai ser durante todo o período de interpretação ou somente as batalhas para poder facilitar um pouquinho a sua vida. E não tem regras quanto à quantidade de ajudantes que você pode colocar no jogo, mas não é recomendado nada maior do que um para cada membro da sua equipe, porque senão as batalhas vão durar uma eternidade. E é claro, se você como DM tiver controle no tudo, eu particularmente não recomendo você colocar mais do que dois ou três no máximo, senão vai dar muito trabalho para gerenciar. Segundo ponto, dando classes aos ajudantes. Quando você criar um ajudante, você vai definir qual classe vai acompanhar ele por todo o período, por toda a jornada dele. E essas três classes são expert, conjurador ou guerreiro, cada um com as suas regras e cada um com as suas evoluções. E a gente fala delas em breve. E se essa classe tiver uma escolha a ser feita na evolução dela, você ou os seus jogadores, quem estiver controlando, pode definir qual vai ser essa evolução. Terceiro ponto, em qual nível o meu ajudante entra na equipe? Isso é bem simples, principalmente se a sua equipe tiver toda o mesmo nível. O nível inicial do ajudante, para poder manter o equilíbrio do jogo, deve ser sempre a média de todos os níveis da equipe. Ou seja, se a sua PT tem quatro personagens de nível 1, a média deles, obviamente, vai ser nível 1. Você vai pegar 1 mais 1 mais 1 mais 1, 20 por 4, que vai dar média, que vai ser o nível 21. Esse deve ser o nível que o ajudante deve entrar. Ah, todo mundo é nível 10 na minha PT. Beleza, coloca um ajudante direto no nível 10, para poder fazer sentido. E manter o andamento do jogo de uma forma redonda. Então leva isso em consideração, para não desequilibrar o seu jogo. Quarto detalhe, como é que a gente sobe esse ajudante nível? Pode chorar. Não importa quanta experiência o seu ajudante estiver sozinho ou com grupo, o nível dele vai ser sempre a média dos jogadores. Ou seja, para ele subir de nível, a sua equipe tem que subir de nível também. Então lembra aquele teu grupinho nível 1? Digamos que todos eles finalmente chegaram no nível 2. Aí sim, a média semana tudo dividido pelos quatro jogadores vai ser 2. E com isso, o seu ajudante pode, enfim, virar nível 2. Quinto detalhe, os pontos de vida do seu ajudante. Sempre que o ajudante subir de nível, igual acontece com os jogadores, ele vai ganhar o dadinho de vida dele e alguns pontinhos extras no HP máximo. E também saberão o que acontece nos jogadores. Quando ele sobe de nível, você vai pegar esse dado de vida referente ao HP dele. Pegar o valor rolado e somar ao dado de vida do ajudante. Por exemplo, digamos que seu ajudante seja o E8, o dado de vida dele. E ele tem mais umas constrições, você vai rolar o D8, somar 1. E isso vai aumentar a quantidade máxima de HP dele quando ele sobe de nível. E só para quem não sabe, rapidinho para tirar uma dúvida, o dado de vida do monstro depende do tamanho dele. Geralmente você vai ver na formulazinha do monstro, por exemplo, o HP dele é, sei lá, 10 e a fórmula é 2D6. Então significa que o Hit Dice, que o dado de vida desse monstro, é 1D6. E daí vai. Mas tem essa tabelinha aqui do lado também que pode ajudar um pouco. Mas é claro, o seu ajudante sempre vai ganhar pelo menos um pontinho de HP máximo por nível. Detalhe, se ele cair a 0 pontos de vida pelo chefe do jogo, ele vai cair inconsciente. Se ele não morrer direto, ele vai fazer os testes de morte normalmente igual um jogador faria. Sexto detalhe, bônus de proficiência dos ajudantes. Também parecido com os jogadores, o seu sidekick, o seu ajudante, vai subir de nível e consequentemente ganhar os pontos de proficiência dele conforme ele avança em níveis na classe. Tem uma tabelinha para cada um deles, pode ficar tranquilo. Sempre que o bônus de proficiência do seu ajudante subir em 1 ponto, você deve acrescentar também 1 ponto ao 2Hit dele, que é aquela rolagem de acerto de todos os ataques que estiverem no bloco de estatísticas dele. E também aumentarem 1 ponto todos os testes de resistência que precisarem fazer contra ele para todas as habilidades que estiverem no bloco de estatísticas dele. Por fim, aumento do valor de habilidade. Sempre com o ajudante conseguir subir um modificador de uma das habilidades dele, força, destreza, etc. Você já sabe, tudo na ficha que ele tem e usa esse modificador vai subir junto. Por exemplo, se o seu ajudante tem um clube, um corretinho, que dá mais um e esse mais um ganho da força, ou na força dele ele dá mais dois, essa rolagem de acerto também vai subir para mais dois. Fique de olho nisso, importante. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho de detalhes, a gente vai destrinchar cada um dos tipos de ajudante, para esse vídeo não ficar muito extenso e não ficar muito cansativo. Mais um resuminho básico de cada um dos tipos de ajudante para vocês. Os Experts são aliados rápidos, com a mente afiada, focados em ajudar no combate, com táticas e ataques em conjunto principalmente. Grande parte das habilidades deles giram em torno da ação de ajuda, e esse pode garantir uns pontinhos muito interessantes, tanto para suas rolagens quanto para seus ataques. E o mais importante, ele consegue sobreviver muito bem sozinho. O outro tipo de ajudante são os conjuradores. Eles são aqueles mais focados nos estudos, na religião e na arcana, são seus ajudantes mágicos, digamos assim. Como o Noi já diz, eles são uma classe conjuradora. Conseguem auxiliar tanto com magias de dano, quanto com magias de suporte. E eles assumem outras subdivisões dentro dessa classe, que vão de clérigos a bruxos e de trilhas a mavos. Tem um pouquinho para cada coisa. Os ajudantes guerreiros são o terceiro tipo, e eles servem como pau para toda a obra. E servem também para encaixar todas as outras criaturas que não entraram nas subdivisões anteriores. Não que uma criatura não sirva tanto como guerreiro, quanto como conjuradora, como é o caso das Pixies, por exemplo. Mas aí se pensa bem em como você pode tirar melhor proveito das habilidades dessa criatura, ou até no seu roleplay, como você prefere que ela diga. O que seria muito interessante uma Pixie Guerreira. Mas é claro, também inclui uma NPC que não tem nenhuma habilidade muito mágica ou uma técnica muito apurada. Então esses guerreiros caem mais para a espada escura e porrada franca. E assim como o nome sugere, eles vão beber bastante da classe real de guerreiro. Você vai ver muitas habilidades semelhantes conforme eles sobem de nível. Como, por exemplo, retomar o fôlego ou o indomável. Ah, o importante é que eles tenham uma versatilidade extrema com espadas, escudos e armaduras diferentes das outras classes. Então no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, a gente vai falar de cada uma delas detalhadamente. Dos experts, dos conjuradores e também dos guerreiros. Aí a gente vai subindo nível a nível, eu vou falando que cada uma delas ganham. E aí eu vou dando uns detalhezinhos também, algumas dicas de alguns interessantes para vocês usarem. E se vocês gostarem muito mesmo, comenta aqui embaixo que a gente faz um top 10 de monstros para cada uma das classes para vocês utilizarem. E é claro, não esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo, que isso ajuda bastante a gente crescer. E manda para aquele teu colega que gosta de botar um companion na páreo. E adora pedir um patch. Então a gente se vê. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.